Olá pessoal, sou Ademilson Gomes de Oliveira, eu venho através deste vídeo fazer um convite especial para você. Neste período, a Nayot Place está disponibilizando cursos online. Você que tiver interesse, veja aqui na descrição o link, chame os nossos colaboradores, faça sua inscrição, você participará de uma sessão, de um curso online gratuito, experimental, e logo mais poderá se inscrever. Espero você, chame nós aí. Ok?